Que linda psicopatia Eu sou o meu docker, que corina Sou o que me engorda, mas a gente domina E que Deus eu didique, diz respeita Foi manter a tortura Pra chegar nessa mistura De estrelas e loucura Tá ouvindo o voz Sobrando com a mente Matando inocentes, rindo de mar Tá ouvindo o voz Somos alunos e trazendo de barra Deu um coringa fugindo de arca A salária enquanto eu atiro no pátio Gagalhando de alegria Mais uma vítima Do crime de copo na rainha Se chama Lequina Sem luzes, senhores Esse é o circo dos horrores Show com todas as dores E todos os seus temores Palhaços assuntos Que noite mais louca Nossa próxima atração é o risco Eu sou mágico assassino Melhor não contar com a sorte As cartas são seu destino E o seu destino é a morte Recocêntrico, egoísta As terras da areia vão te prender Seu nome tá na minha lista Busca alguém que possa me satisfazer É tão fácil eu posso te matar Treine e fique mais forte igual Pra que cê possa me enfrentar Sua morte é minha diversão Senhores e senhores Esse é o circo dos horrores Show com todas as dores E todos os seus temores E nessa cidade Eu não vou brincar até mais tarde Nossa próxima atração é o Pennywise Adivinha quem voltou Que passarão 27 anos O povo vai voltar na sua lembrança O único voo e onde estão as crianças Monstro de outro mundo As repugnantes igual o maranho No fundo do poço Vai começar a matar Não tem lido, sério eu nem ligo Enquanto for divertido pra mim Palhaço dançarino Bem-vindo ao circo Se afoga em medo, criança e seu fim Na escuridão do esgoto Conheço um lugar Onde as crianças Perflutuam Senhores e senhores Esse é o circo dos horrores Show com todas as dores E todos os temores Que alegria Público sorria Nossa próxima atração É o Coringa Preso no asilo Mas que linda essa doutora Você tá se divertindo Preciso de uma metralhadora Será o trabalho de adulto Porque mandou o menino pra ti Você não vai me matar, Bruce Eu sou seu melhor amigo Pra minha diversão é torturar E eu vim implorar Não tem sensações iguais Eu não vou te matar Só te machucar E vai doer demais E o morcego tem uma piada pra contar Eu matei o Robin Senhores e senhores Esse é o circo dos horrores Só com todas as dores E todos os temores Sete minutos Sete minutos Sete minutos